Do João Gomes de verdade, depois dessa música, como é que nasceu esse meu pedaço do pecado que você escreveu com o Dan Mendes, né, que faz sua produção hoje? É, foi, deu certo, uma brincadeira, Danã, como eu tinha, como o Danã já me conhecia como compostor, ele gostava das coisas que eu escrevia, ele disse, bora escrever aqui qualquer dia e tal, aí nem sempre eu tô escrevendo, eu tô, eu deixo sair espontâneo, aí Danã, você tem que escrever, você é um compostor profissional, aí eu peguei e disse, ah, pois tá certo. Aí fui, ó, fui sem nenhuma ideia, aí Danã pegou e disse, ó, João, eu tava com isso aqui na mente, tô querendo te pegar de novo, aí eu peguei e disse, ele tava com isso na mente? Foi, ele deixou anotado no celular dizendo que tava pensando nisso, aí eu digo, é, aí ele, não, mas eu tenho outros aqui, não, vamos fazer isso aí mesmo, a gente já tinha conversado bem muito lá antes dele mostrar isso, ele pegou e confiou, né, eu fui lá botando as palavras, Botou uma palavra, no caso ele já tava com, tô querendo te pegar, mas era pegar, não era beijar, ele tinha que pegar, né, Danã é um safado, hein. É, ele queria pegar e eu peguei e disse, não, beijar, pô, que eu gosto das musiquinhas assim. Beijar, né, mais leve, né, meu pivete, mais leve, sim. Aquelas músicas de rock. Então nasceu do nada, já tem a melodia pronta no caso, não? É, tem esse pedacinho, aí depois que eu terminei o refrão, eu digo, agora a outra parte tem que ser ligeira. Tem que... Que é o início, no caso. É, meu pedaço do pecado, de corpo, tem que ser ligeira, eu fiquei, tá, 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 aí pronto, aí depois... É engraçado que eu tava conversando com um amigo, viu, João, que a gente gosta muito de música e tudo, eu digo, cara, essa música, ela é uma música diferente, porque o início dela é bem rápido, né, e tipo, são muitas letras no início, é difícil você gravar, mas ela pega, e o refrão, ele é cantante, é dançante, então você vem numa sequência, quando eu ouvi a música, você vem numa sequência, de repente você quebra e vem com o refrão mais lento, né? Tô querendo te beijar de novo. Quando eu conheci o Dandão, ele mandou minhas músicas pra, que é uma música que eu fazia antes, ele disse, olha, são músicas que seguem na mesma melodia. Sim. E aí eu fiquei preocupado com isso, aí toda vez que eu compor, fazer alguma coisa, eu fico pensando em como é que eu posso mudar isso e tal. Mas... Você fazia algo diferente sempre, né? É, sempre, tipo assim, tô cantando assim de um jeito, aí na mesma música, tem a hora... Você vai mudando. Sempre aprendendo. É por isso, então, que no meio da música ele faz, ah, ah, ah. De onde é que surge esse, ah, ah, ah? Não, aí foi meu pai que falou que, tipo assim, ele curtiu o que eu tinha gravado na ponta do pé, fechando. Ah, sim, lembra. Aí tem uma hora que eu fazia, ah, aí tipo assim, era só pra meio que curtir o som mesmo, tipo assim, ver as batidas rolando. Sim, sim. Aí eu peguei, tipo assim, era mais pra galera escutar a batida rolando mesmo, não era nem pra uma... Não tinha intenção, então. É, eu só queria brincar. Eu tava curtindo o som mesmo. Dando um descante limpo, a primeira... Não, eu vou cantar desse jeito. Eu disse a Vitinho lá que produziu e falei com toda confiança, aí eles botaram fé. Não, realmente você curte, porque logo no início dessa, você vai, ô, Vitinho... Você sinta o cara que tá contigo ali no momento, né? Porque ele é um pronto, que acesse este.